E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu vou dar pra vocês uma nova série conforme o título que vocês estão lendo aí nesse exato momento E pensando, caraca que doideira é essa? Enfim, eu espero do fundo do coração que vocês gostem dessa série E se vocês gostarem não esqueçam de deixar aquele like boladão, se inscrever no canal e seguir eu na rede social Que tá tudo aí embaixo, aí promete o meu e da dúvida, tá tudo aí Então dá uma confirmada aí que é isso aí Eu espero que vocês curtam o vídeo e até a próxima, fui! Aê, gerei mais um jogo de Pokémon Cara, eu preciso comprar mais um Será que aquele velhote do Stanley vai ter gente pra me emprestar? Ah, eu pego lá da loja dele, mas eu não posso deixar a minha irmã Mabel saber Ela é muito chata, ela vai querer dedar eu pro velho Stan Falei falando nisso, cadê ela? Gip, Gip Ai meu Deus, falando assombração aparece Falando assombração, faz tempo que o Stanley não conta nenhuma historinha de lenda pra gente procurar aqui É verdade, aquele velhote não sabe nada daquela televisão O que que ele fica vendo lá? Eu não sei Cadê ele? Olha aqui, é sério Olha, eu passo na frente dele Ele nem me vê Será que ele tá bem? Sei lá Ô velho Stan Ah, quer saber Mabel, vamos brincar? Vamos Não tem nada pra fazer mesmo Ele não sai dessa televisão É doido Sabe, eu vou te ensinar uma brincadeira muito legal, você quer saber? Tá, quer Vem cá, deixa eu, vem cá, vem cá Não, não é aqui não, eu tô, 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 bêbado Aqui É, eu, é o seguinte O nome da brincadeira se chama banho eletricante Quer saber? Aqui ó, nós pegamos isso aqui Cadê? Cadê? Ah, ué O que que tá acontecendo com essa casa? Ah, não tem problema, eu tenho meu celular, ele já serve Cadê? Vem pra cá, vamos lá pro nosso quarto Vem, 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 vem Tá indo Vem, aqui Vem cá É, nós joga isso aqui dentro da água e pula Mas você é retardado? Por quê? Porque isso daí você vai morrer Não vou não, deixa Vai sim, não Eu vou, você não manda em mim? Não, Jipper, não, sai, sai Tá bom Agora que eu vi Mabel, por que você tá dentro de uma torradeira? Eu tô? Eu, é Eu tô, meu Deus, o que que aconteceu? Eu sei lá, tire isso aí dentro de você Ou você vai ficar torrada Ia ficar engraçado Tirei Aê Ah, mas por que você não deixa eu pular aqui? É legal Eu vi num filme, ele fica Ele fica assim Quer morrer? Mas no filme ele não morre Você vê filme? Nossa vida não é filme? Vou acordar um filme Eu preciso Não, não acorde que ele vem não Pera, eu preciso ser pipi Ah, tá, tá saindo umas bolinhas junto Ah, desculpa Ih, acabou a água Não tem como puxar a descarga Deixa pra lá Ah, dá nada Eu não lavei Vou passar nem você Passei nem você Socorro Eu vou passar mesmo nem você Pera Sabe, tem outras coisas mais legais pra fazer Eu descobri aqui Como ele guarda Aqui, ó Essa faca O que você quer fazer com essa faca? Eu vou me cortar Não Por que? Eu vou Eu vou, tchau Tchau Tô indo Não vou Não, eu não quero mais ficar aqui Tchau Não, não acorda ele Para, deixa ele lá Eu vou acordar ele Tá bom Eu não vou Eu não vou me cortar mais Ui, tchau Tá, eu vou te dar um A faca tá no baú aqui pra Caso venha um bandido Nós pega a faca Entendeu? Minha faca Não, deixa no Para Ah, eu te dou um presente Toma Te dá esse bichinho aqui pra você Pega ele pra você Eu não sei Não sei Mas, ô Mas tudo que você pega Você veste O que que tá acontecendo? Por que você tá rindo? Porque é um pouco engraçado Ah, tá Ele faz um pouco engraçado É verdade Ah, Mabel Não, não Tô ficando bravo com você Vem cá Vem cá Oi Eu tô doido Eu vou dar uma coisa muito doida Aqui Olho de aranha Por que que você tá me dando olho de aranha? Pra não te comer Ela é venenosa Tu quer me matar? Não Não Mas vamos comer Não Por que? Eu vou comer Eu vou comer O tio está Não Tá bom Tô guardando Tô guardando Tô guardando Pronto Aqui Tem essa poção mágica Está Não Nossa, Mabel Você é muito chata Sabia? Você tem que ter aquelas irmãs legais Legal tipo o que? Tipo um unicórnio? É Ah, tá Pera Mas aí pra isso você não pode querer morrer? Mas é Mas é adrenalina Não A adrenalina é chato Foi o Stan que me contou uma vez Naquelas histórias malucas dele Não Ah, eu vou pro outro lado Por que? Não vai Que? Porque não vai Tá, minha bomba Não Mas é pra nós explodir a casa Não vai Por que? Eu não vou deixar Então volta pra cá Vai ficar aí Correndo com a bomba Vou Não, volta pra cá Eu vou atacar ela em um lugar Não, ataca em lugar nenhum Não Vou sim Não, vai explodir tudo Não vou Então volta Eu só tenho Só uma explodindo a casa Tá bom Mas vai explodir o quintal Não tem problema Mas Ah, meu plano foi pago abaixo Aí eu preciso fechar em outra coisa Ah, vou pegar isso aqui Isso aqui Isso aqui Que isso? A bomba Meu Deus Ela Ela era forte mesmo Olha só Então Isso aqui se chama Pera aí Isso aqui se chama Roleta Eu rodo Dou um tiro E você faz igual Pode ser Que? Que? Você tá com algum problema Pra querer se matar? Não É uma brincadeira Que eu vi lá Com meus amigos no colégio Mas 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 você vai morrer Não vou Quer ver? Vamos brincar Não Oi, Stan Não Ah, meu Deus do céu Mas você é chata pra caramba Minha mãe Já sei Já sei Uma outra coisa Muito mais radical Então Já sei Vem cá Vem cá Não Não Ai, meu Deus É A bomba Ih, o ferro Você fez um Custado E agora? Deixa eu ver isso aqui Ele fazia Esquitado Na TV Acho que não vai ver Ah, quando ela fala que Caiu um meteoro, né? É, dá pra dizer isso Vem cá Vem cá Vem cá Vamos pegar o carro dele E sair corredão Não Eu não consigo subir Ah, subi Poxo Tu não tem a chave Tá É verdade Tá comigo Ei Liga esse carro Eu sei dirigir Eu vi nos filmes Não É, só apertar o botão aqui Aqui Nós dirijamos Ah, eu sou mãe de adulto, Dipper Volta na frente Ah Vou levar algo Te explico Ah, tá, tá Você tá sendo uma irmã Muito chata ultimamente, hein? Tarouco Fui criada contigo Ah, mas eu sou radical Chata que nem tu Não, eu não sou chato Tá Tá dizendo que eu sou chato? É Mas eu não sou É chato Tá bom, vou fazer outra coisa aqui então Toma Pra fazer as pazes Eu vou te dar esse presente Não é outra bomba Não É um presente O que que tem aí dentro? Se você não pegar esse presente Ele vai explodir Tchau É outra bomba? É Meu Deus Socorro Meu Deus Meu Deus O que? Meu Deus Socorro Socorro É uma bomba É uma bomba O que que tu fez isso? Te prendi aí fora Será que tu fez isso? Te prendi Tchau Agora eu peguei ela Não O que? Agora eu peguei Ah, vou pegar isso aqui Isso aqui Isso aqui vai dar uma coisa muito legal O que é você? Amel, você também? Tô Ai, meu Deus Ai Eu achei que era bomba de brincadeira Era de verdade mesmo Você tá querendo me matar Não Vamos fazer o seguinte Eu descobri o jeito de nós tomar um banho e ficar com a pele linda Ah, qual jeito? Isso vai ficar linda Você vai poder pegar os menininhos lá do colégio É verdade Ó, é o seguinte Nós dois esse balde aqui Nós coloca água aqui E dá um mergulho Não Por que? Simmer Não Por que? Não Por que? Vai te queimar Não vai Ó, eu vou Nossa, mas tá muito quente isso aqui Isso aqui é sauna Só que é um pouco mais quente do que eu pensava Deixa, eu posso pular? Eu vou pegar o embalo pra pular Vou pegar o embalo Vou pegar daqui da casa Vou pegar um empuxo muito, muito grande daqui Ah, vou contar um É, dois Nossa, você vai ver, Amel Vai ser um pulo de olímpico Um Vai Dois E vai O que foi? A minha piscina O que? Por que você fez isso? Só botei água Não sabia que ia acontecer isso Amel, eu queria pular lá na lava Eu não sabia que ia acontecer isso Poxa, Amel Você não sabe brincar É que tu falou que tava quente Eu queria refrescar Ah, eu vou voltar pro meu quarto Poxa, Amel Eu vou junto Você só estraga as brincadeiras Não Eu preferia morrer Eu preferia morrer Eu preferia morrer Eu preferia morrer Não vai morrer Não Não Bom, então eu vou dormir porque amanhã tem aula Tá bom Amanhã eu tento me suicidar de novo, tá? Não vai não Não? Não Tá bom Então boa noite, Amel Boa noite Toma que os bichos te pegam Tomara que eles te peguem também Eba Ei, não Droga Tchau Tchau Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.